É, Baixinha, o que você tá pintando aí? Eu tô quase terminando, falta pouquinho, falta bem pouco, falta só um tiquinho, Cauê! Ai, Baixinha, fala, eu tô curioso, o que você tá pintando? Ai, só falta um detalhe, um detalhinho e pronto, terminei! Mas, Baixinha, o que você tá pintando aí? Eu quero saber muito o que tá acontecendo! Pô, eu só vou contar o que eu pintei, se a galera deixar muito gostei! Ai, pessoal, vai, deixa o gostei, porque eu quero ver muito o que o Baixinha tá pintando, porque deve tá lindo, ele tá a horas fazendo isso! Vai, galera, deixa o gostei pra eu mostrar o que eu pintei! Então eu vou mostrar pra galera, tá bom? Tá bom, Cauê, vai lá! 3, 2, 1, olha o que o Baixinha pintou! Que da hora ele pintou no livro do Baixa Memória! Cara, ficou muito, muito legal, olha o Baixinha, olha o Jazz, olha o Jerry, olha o Spock, que ficou muito épico! Olha o livro do Baixa Memória, família, é um livro muito divertido que você já pode ter na sua casa! É só você ir numa livraria ou qualquer banca de jornais que você vai encontrar o livro do Baixa Memória! O livro se chama Baixa Memória e a Família Craft! Então é isso, eu espero que vocês gostem, tem muitas brincadeiras divertidas e bora pro vídeo! E aí, galeria, aqui quem fala é o Baixa Memória! E minha família, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft! E hoje, estamos em uma nova série no canal, juntamente com ele, o Spock! Spock? Oi! Caraca, que susto, velho! Galera, hoje é uma nova série porque eu e o Spock vamos ter que desenhar! O nome da série vai se chamar Minecraft Desenho e funciona o seguinte, eu e o Spock... Que é isso, Spock? Oi, coelho! Você quer uma cenoura? Você quer uma cenoura! Sou vaco! Ah, entendi! Você é uma vaquinha? Oi, coelho! Pessoal, é o seguinte, todo episódio a gente vai ter alguma coisa para desenhar e ganha quem conseguir fazer o melhor desenho daquela coisa! E já começou a chover, Spock! Pronto, deixa eu até arrumar aqui, ó, para parar de chover! Chorei não, chover! E como eu falei, o que a gente vai usar para poder fazer o melhor desenho de todos? A gente tem um baú aqui, ó, como vocês estão vendo! Neste baú, tem alguns itens que a gente vai usar para poder desenhar! Deixa eu mostrar para a galera como a gente faz para desenhar esse baú! Deixa eu pegar aqui, pronto, ó! A gente tem aqui a nossa tela! Quando a gente bota a nossa tela, a gente tem as nossas cores! Com essas cores, a gente vai usar para fazer o nosso querido desenho! Por exemplo, vai, hoje eu vou querer fazer muito, muito, muito mesmo o Creeper! Só que, Spock, antes da gente fazer o Creeper, vamos fazer um desafio com a galera? Vamos, você pegou o meu negócio! Ah, eu vou ficar do outro lado? Ah, não, eu ia te dar isso, ó! Pega aí, pega aí, ó! Ah, não, então eu pego! Tá bom, galera, então vamos lá! Antes de começar a fazer o Creeper para ver qual que é melhor, olha que legal! Eu não consigo ver do Spock e o Spock não consegue ver meu desenho! Então a gente vai ficar um no outro, vendo o que que tá fazendo, só que a gente não consegue ver o desenho do outro! Tá bom? Tá bom! É, só que assim, eu... Eu tô pegando aqui as cores e... Você tem que apertar Shift! Ah, tá, rápido! Shift e a cor que você quer! Então, Spock, pra começar, a gente tem que fazer um gostei gigante! E é o seguinte, a galera, enquanto a gente vai fazendo o desafio é o seguinte, galera! Vocês tem que deixar o gostei antes que eu e o Spock a gente termine o desenho! Então, deixa o gostei agora, antes que a gente termine o desenho! Tá combinado? Fechou aí, então... Combinado! Spock, vamos lá, quando eu falar já... Eu já vou pegar, peraí, pega a cor já, o gostei é azul! Tá, beleza, Spock, quando você falar já, eu já faço aqui, pode ir? Um, dois, três e valendo! Valendo, galera! Eu tenho que fazer uma mãozinha, então é mais ou menos assim, ó... Nossa, o meu vai ficar perfeito, ó... Agora eu subo... Agora eu subo e termina aqui, ó... Ô, louco, meu... Spock, será que a galera deixou a tempo? Porque eu acho que eu tô terminando, falta muito pouco, não... Vou aumentar mais um pouquinho aqui, ó, pra ficar bonitinho... Galera, eu acho que tá ficando bom, tá ficando bom... E... Spock! Eu acho que eu meio que terminei, cara... Deixa eu tentar usar o... Hum... Você já terminou? É, mais ou menos... Tá? Pronto! É, é, isso daqui é... É... Tá parecido, galera, uma mãozinha, não? É, o meu tá muito parecido... É, o meu também não tá muito parecido, não, galera! É, deixa eu ver, Spock, você já deixou gostei? Eu já deixou gostei! Então vamos ver do Spock, e aí a galera... Já deixou gostei aí embaixo, deixa eu ver, vai, Spock... Caraca! Ah! É... O meu... Ó, Spock, olha como é que o meu ficou! O seu... É, o seu ficou melhor... É, Spock não ficou tão bom assim, mas tudo bem... Vamos quebrar a nossa tela aqui, ó... É só... Segurar aqui... E colocar no baú... E vamos pegar a nossa... Eu vou colocar aqui pra mostrar o que eu já fiz... E vamos colocar a nossa tela nova... E agora vai começar o nosso desafio, já que a galera já deixou gostei... E vamos lá, família! O nosso desafio, que é com o Creeper aqui... Temos que criar a melhor versão do Creeper, né? Temos que fazer o Creeper aqui... Então, Spock, quando você fala já... Um... Dois... Três... E faça o seu Creeper! Vamos lá, galera! Deixa eu só dar uma olhadinha na cara do Creeper, tá? Eu vou tentar fazer tudo verde... E depois eu boto as manchas... Então, vamos fazer... É mais um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Oito, tá bom! Então, vamos lá! Oito! Beleza! Então, é... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Beleza! Vira aqui, Creeper! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Oito de novo! Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Spock, você tá indo bem aí, Spockão? Eu tô indo... Eu tô indo bala! Galera, o meu Creeper vai ficar lindo! Tá, 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 tá... Não vai ficar lindo não, calma aí! E família, lembrando, vocês que vão decidir nos comentários quem você acha que vai ficar o melhor Creeper, o Baixa Memória ou o Spocker! Tá, pode ser... É Baixa Memória, né, família? Tá ligado, né? Daqui aonde a gente cheia... Ó, então a gente tem que contar um, dois, três pra cima, tá? Então, um, dois, três, pra cima... Aí a gente tem que fazer isso e fechar aqui, ó... Beleza? E fechar aqui, ó... Galera, tá saindo o Creeper! Tá saindo! Tá, e agora a gente tem que pular um... Não vem me imitar, Cauê! Ó, ó, tá ficando mureto! Tá ficando lindo! Cara, o Creeper, ele não fica parado, véi! Ele fica pra lá e pra cá, isso me desconcentra! Tá? Tô pintando aqui, o ruim é que tem que pintar bloquinho por bloquinho! É, então... Eu também tô nessa, Spockão! E tem muito tipo de verde, galera! Eu só tenho dois tipos de verdes aqui! Eu vou ter que... Nossa, eu vou ter que fazer muita coisa, mano! Tá, vamos lá, vamos lá! Creeper vira! Tá, esse também é um verde aqui! E eu vou tentar pegar o outro agora! Tá? Vamos pintando aqui, ó! Galera, vai ter que... Vai sair um Creeper! Eu não sei como, mas vai sair um Creeper bonito, véi! Deixa eu ver, Spock! Meu Creeper é diferenciado! Ah, eu quero ver, hein! Cara, galera... É... Tá... Aparecidinho! Aparecidinho! Não vai notar naquele jeito, né? Agora eu só preciso fazer umas manchinhas, né? Pra aparecer mais o Creeper! Pronto! Aí, ó! Ó! Agora tá ficando mais Creeper, hein? Que que é? Ó! Tá ficando mais parecido, não tá, família? Vou pegar também o cinza... Pra ficar mais parecido! Aí! Beleza! Foi! Aí, galera! Agora a gente vai pegar um branco... Pra ficar mais parecido, então... É, Cacá! Acho que vai dar pra você não, hein? Tá! É, galera... Tá ficando... Mano, tá ficando bala, freio! Tá ficando bom! Tá ficando bom! Eu tô curtindo a ideia! Tá ficando legalzinho! Tá ficando bom, né, família? Não tá? Não tá? Não tá o melhor Creeper do universo? Mas tá chancando! O meu tá muito bom, Cacá! Ó! Agora eu vou continuar aqui, galera! Eu acho que eu vou fazer a parte de baixo agora, ó! Família! Tá ficando bom! Vamos lá! A parte de baixo eu vou começar daqui, ó! Beleza! E vamos descendo! Vamos descendo! Vamos descendo! A gente tem borracha também, mas a borracha não é tão boa, Spock! Então eu não consigo usar tanta borracha! Caraca, galera! Tá? Beleza! A borracha não é boa, Cacá! É, você vai ver a borracha! Eita! Deixa eu pegar aqui, ó! Peraí! Beleza! Beleza! Eu tô... Galera, tá ficando gol! Lindo! Tá ficando lentinho! Ó! E lembrando! Se você acha que o Spock vai ganhar, comenta barra Spock! Se você acha que o Baixa Memória vai ganhar, comenta baixa memória! Beleza? Hashtag Baixa... Dá pra você não, viu, Cacá! E agora você vai ver o que eu vou fazer, moço! Porque eu sou bom! Ó! Terminei! Terminou? Uhum! Ó! Ó! Ixi, tá! Tá, galera! É! Tá muito demais! É! Era pra sair o que vocês imaginam, mas não saiu tão perfeitinho! Na verdade, dá pra fazer perfeitinho! Peraí, peraí! Vamos pegar esse daqui, ó! Enquanto que você tá aí, eu já tô fazendo um negócio diferente! Ó, a gente pode botar aqui, ó! E descer! Nossa, mas não vai dar certo! Aqui, ó! Pronto! Foi, foi! É! Não ficou tão perfeitinho assim, mas deu pra fazer! Beleza? Agora a gente vai colocar aqui, ó! É! Mais ou menos! Mais ou menos! É! Mais ou menos! Mais ou menos! Tá! E aí, Cacá? Como que tá aí? Tá, tá! Ficou legal, galera! Bom, eu acho que eu terminei o meu, família! O que que vocês acharam do Baixa Memória Creeper? Ó, bota nos comentários que eu quero ver o que que vocês acham que vão ganhar aí, ó! Só pra vocês terem noção, ó! Vou mostrar, ó! Esse é o Creeper normal com o Creeper do ladinho! Ficou mais bonito, hein! Spock, terminou? Peraí, só tô fazendo um detalhe! Ó, então, Spock, eu vou quebrar o meu desenho e vou deixar aqui, ó! Do ladinho, galera! Pronto! É só quebrar? Você tem que quebrar e deixar aqui, ó! Onde você botou o negocinho aqui, ó! Pra galera avaliar! Então esse daqui é o Creeper do Baixa Memória! E do outro lado é o Creeper do Spock, hein! Vamos lá, Spock! Vai! Três, dois, um! Vem, Spock! Opa! Ai, caraca, galera! Que da hora, cara! Ficou muito legal, Spock! Eu fiz uma cripa! Cara, mano, eu não sei decidir qual que tá legal! Ó, deixa eu pegar aqui do Spock pra colocar um do lado do outro, família! Aqui, ó! Qual que vocês acham que ficou melhor? O do Baixa Memória ou o do Spock? Comenta aqui embaixo que a gente quer descobrir qual que é o melhor Creeper de todos! Sério, Spock, você viu que eu fiz um coração aqui, ó? Eu tentei fazer um coraçãozinho! Eu vi, eu vi! Você fez o marido e a menina! Então, mano, mas você também fez... Ó, é verdade! Cada um fez um Creeper diferente! Mas, Spock, o seu ficou muito legal, sério! O seu ficou, tipo... Bem kawaii, né? Que é bem fofinho! É, mas deixa eu... Ó, Spock, só porque eu... Mano, só porque eu gostei... Pera aí, eu ia... Pera aí, eu ia fazer uma próxima arte, ó! Spock, como eu gostei do seu... Eu vou dar meu like! Ó, moleque! Aí sim! Ai, galera! Mas, bom, vocês vão decidir aí nos comentários! Lembrando que nos comentários eu vou tentar deixar aquele coração! Se você não é inscrito, se inscreve no canal que tem vídeo todos os dias aqui! Muito obrigado pelo apoio! Se você gostou da série nova, metralhe o gostei que é muito importante! Essa série tem muito gostei! Como é série nova, eu adoro que vocês deixem a avaliação! Beleza? Um grande abraço! Fiquem com Deus! Até mais e tchau! Falou!